Simoni venceu a primeira fase da luta contra o câncer e dá detalhes desse tratamento em plena comemoração do carnaval. Sim, ela estava no carnaval comemorando. Em agosto de 2022, Simoni comunicou ao público que estava enfrentando um câncer no intestino. Após meses de tratamento, a cantora comemorou recentemente o fim da primeira fase do processo. E no último final de semana, ela conversou com o TV Fama em pleno carnaval. Olha, eu vou dizer que é claro que é um prazer absurdo encontrar você, Simoni, na festa, na folia, numa noite que a gente pode falar que diante de você a gente está aqui comemorando. Ah, eu estou comemorando tudo. Falo que eu agora não sou mais obrigada a nada, eu só sou obrigada a ser feliz e comemorar tudo. Quando eu levo meu filho para a escola, faço questão de levar, acordo às seis da manhã, eu levo, eu busco. Isso tudo é importante para mim. Todos esses momentos são importantes. Antes, momentos delegados. Ou você contrata uma perua, ou você, sei lá, momentos delegados a outras pessoas. A gente passou lá no TV Fama um vídeo lindo que você compartilhou nas suas redes, agradecendo o apoio e o carinho das pessoas, mas acima de tudo pela questão da autoestima, como elas enaltecem você e a sua beleza. Eu sou muito grata, muito grata, por tudo que eu leio que vocês escrevem. Como vocês me dão amor, como vocês me colocam para cima, como vocês dizem que eu estou bonita, que isso, que aquilo. Isso é tão maravilhoso, porque a gente é insegura, né? A mulher é insegura, ainda mais quando ela passa por um tratamento onde o cabelo era enorme e agora ela está de cabelo curtinho. Então, assim, vocês só me fortalecem. É muito sofrido para uma mulher perder o cabelo. É, a gente quer ter a vida assim, mas é muito importante. Você não perde só o cabelo, você perde cílios, perde sobrancelha, né? Você fica realmente com cara de câncer, você entende? Agora eu vou refazer os exames em março, mas eu estou ótima, eu não sinto mais nada. Vai ser um dia de cada vez e como Deus quiser que seja, eu já planejei tanto e ele mudou tudo. Então eu não planejo mais nada. Eu só vivo aquilo que eu tenho que viver hoje, para mim é o dia mais importante da minha vida. Amanhã quando eu acordar também vai ser. E é assim um dia cada vez. Um beijo enorme, Simone. Já te falei isso pessoalmente quando eu te encontrei nesse dia. É tão bom te ver bem. Muito feliz por você. Obrigado.